Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e neste vídeo eu vou tirar todas as dúvidas que vocês têm a respeito do Natal. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando se é pecado montar árvores de Natal em casa, até mesmo dentro das igrejas, será que nós cristãos também podemos comemorar essa data, sendo que ninguém tem certeza se Jesus realmente nasceu no dia vinte e cinco? Então o vídeo de hoje está muito interessante e eu tenho certeza que se você ficar até o final, você nunca mais terá dúvidas se é pecado ou não e você ainda vai ter respostas para dar as pessoas a sua volta, tá bom? Inclusive eu recebi uma pergunta de uma pessoa aqui nos comentários e eu achei muito interessante o pedido de ajuda dela e eu vou ler pra você o que ela escreveu. Pastor, minha família serve a Deus e todo ano celebramos o Natal. Uma das coisas que mais gostamos de fazer é nos reunir para montar e enfeitar a árvore de Natal na sala de casa, mas um pastor de outra denominação me disse, citando versículos da Bíblia, que não podemos ter árvore de Natal, pois vem do paganismo e por isso é um pecado muito grave contra Deus. Ele está certo? Olha irmãos, na hora que eu vi esse comentário, eu pensei, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso esclarecer essas dúvidas, porque por mais que para alguns seja algo simples, muitos ficam realmente perturbados, se sentindo mal e achando que estão desagradando a Deus. Então, primeiramente, eu vou responder essa pergunta sobre árvore de Natal e depois eu vou explicar sobre a questão do Natal em si. Será que nós podemos comemorar essa data? Será que é uma data pagã? Tá bom? Então fique comigo até o final e você vai ser muito edificado. Mas antes disso, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, todos os dias eu tenho trazendo mensagens bíblicas, tudo de uma forma simples, então é só você clicar no botão e inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, ative esse sininho pra você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos começar, irmãos. Essa questão do cristão ter ou não uma árvore de Natal em casa é uma discussão que já acontece há muito tempo, todo ano é a mesma coisa e eu acredito que a gente nunca vai chegar a um senso comum. Eu, particularmente, respeito a opinião de quem é contra, mas preciso deixar muito claro que esse costume moderno de ter uma árvore de Natal não está relacionado a nenhum tipo de paganismo e por mais que algumas denominações critiquem as árvores de Natal usando, por exemplo, a passagem de Jeremias capítulo dez, não existe nada na Bíblia que condene ou proíba montar uma árvore decorada em casa e eu vou ler pra vocês essa passagem de Jeremias capítulo dez do versículo três ao cinco. Olha o que está escrito. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeito na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance. Como o espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e tem que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Olha isso, irmãos, se a gente perceber aqui nessa passagem bíblica, nós vamos ver que Deus na verdade está proibindo a fabricação de imagens feitas de madeira que são revestidas com ouro e prata com o objetivo de serem adoradas. E vamos ser sinceros, irmãos, ninguém fica se prostrando diante de uma árvore de natal pra adorar nada. E tem uma outra passagem que alguns cristãos usam pra dizer que é pecado montar árvore de natal. Está lá em Isaías capítulo quarenta e quatro, onde o profeta Isaías fala da ignorância das pessoas que cortam uma árvore, queimam parte do fogo pra eles se aquecerem e usam uma outra parte para formarem um ídolo para eles adorarem. Por isso, irmãos, só é errado se a gente usar uma árvore de natal como se fosse um amuleto da sorte, por exemplo. Mas eu acredito que ninguém faz isso. As pessoas montam uma árvore só como objeto de decoração. E pra você ter uma ideia de como essa teoria de paganismo não faz nenhum sentido, eu pesquisei na internet e eu descobri que a primeira árvore de natal foi decorada por cristãos protestantes na Alemanha no século dezesseis. E a nossa árvore de natal que a gente monta hoje veio a partir dessa tradição e acabou se espalhando pelo mundo afora através dos imigrantes daquele país. Então, como eu disse, não tem nenhum significado espiritual em você ter uma árvore de natal na sua casa, tá bom? Eu quero ler com você o que está escrito em Romanos capítulo quatorze, que diz assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, meu querido irmão, minha irmã, independente da sua escolha em montar uma árvore de natal ou não, saiba que essa decisão, assim como todas as outras que você toma diariamente, tem que ser feito para agradar a Deus com a intenção correta e o seu coração tem que estar em paz, tá bom? O apóstolo Paulo estabeleceu um princípio sobre essa liberdade que Deus nos deu. Eu quero ler com você o capítulo quatorze de Romanos, olha o que ele disse. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considera iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o senhor, assim o faz. Irmãos, sabe como que Deus se entristece com uma situação dessa? Quando ele vê que os seus filhos estão julgando os outros, menosprezando os outros, porque eles comemoram o Natal ou não, porque eles montam uma árvore de Natal ou não. E isso tem um nome, isso se chama orgulho espiritual. Todo cristão tem que tomar muito cuidado com esse orgulho. É quando a gente se acha no direito de julgar alguém sobre algo que a Bíblia não diz. Então, a gente começa a usar a liberdade que Jesus nos deu de uma forma errada e aí a gente começa a criar divisões dentro do corpo de Cristo e assim a gente entristece o coração do senhor, entendeu? Então, irmãos, agora nós vamos falar sobre comemorar o Natal. Sobre a questão da árvore de Natal, você já entendeu, você já viu que não é pecado, então se você está gostando da explicação bíblica, eu peço que você deixa um joinha, clique em gostei porque o YouTube vai enviar esse vídeo pra mais pessoas, tá ok? E lembrando que aqui no meu canal, o meu interesse não é atacar denominações, não é falar mal de outra religião, tudo que eu quero trazer aqui é um embasamento bíblico, porque a Bíblia deve ser a base da vida do cristão, tá ok? Não é o achismo, não é aquilo que eu penso ou que eu concordo, não, é o que a palavra do senhor diz, porque ela é a verdade, tá bom? E agora falando sobre o Natal, se é uma festa pagã ou não, se a gente pode comemorar ou não, eu percebo que sempre acontece a mesma coisa, todo final de ano, enquanto muitos cristãos ficam montando as suas árvores, enfeitando as suas casas à espera do Natal, outros ficam indignados e ficam criticando porque eles dizem que é uma festa pagã, ou seja, é uma festa que tem a sua origem nas antigas religiões não cristãs. Irmãos, realmente, o Natal é uma festa secular, mas será que nós devemos descartar totalmente a data do Natal do nosso calendário? É pecado o cristão comemorar o Natal no dia vinte e cinco de dezembro, como se fosse o nascimento de Jesus? Eu vou responder todas essas perguntas, mas eu preciso que você conheça um pouco da história do Natal. Pra você que não sabe, lá no passado, no dia vinte e cinco de dezembro, eles começaram a marcar a celebração de uma festa pagã conhecida como Natalis Solis Invicti e isso foi em homenagem ao deus Mitra, da religião do povo persa. Pra você ter noção, essa festa era cheia de orgia sexual, cheia de embriaguez, as pessoas só queriam farra e foi a partir do ano quatrocentos e quarenta que essa data foi fixada pra marcar o nascimento de Jesus, já que ninguém sabia ao certo o dia em que Jesus veio ao mundo. Então fica a pergunta, será que é pecado os cristãos quererem homenagear Jesus só porque nessa data era feito uma celebração pagã? Irmãos, eu penso assim, por mais que a Bíblia foque muito mais na morte de Jesus do que no seu nascimento, eu não vejo que é errado nós refletirmos sobre a razão de Jesus ter vindo ao mundo, porque esta é uma grande oportunidade que a gente tem de evangelizar as pessoas e dizermos que ele nasceu e viveu com o propósito de dar a sua vida por nós lá na cruz pra que hoje nós tivéssemos a oportunidade de salvação, entendeu? Então você tem que entender isso que é a base de tudo, o evento do nascimento de Jesus é mais importante do que a data, porque se a data fosse importante, isso estaria escrito nos evangelhos, na palavra do senhor, assim como aconteceu com as festas judaicas que tinha um dia certo de acontecer, o dia da Páscoa, o dia do Pentecostes e muitas outras festas, entendeu? E eu sei que muita gente não concorda porque a pessoa diz assim, ah pastor, mas essa festa tem uma origem pagã e a gente não pode ter nada na igreja que é pagão. Irmãos, eu concordo com isso em partes, mas nós precisamos refinar melhor esse argumento, porque se você for tirar da sua vida tudo que tem origem pagã, você vai ter que mudar muita coisa. Eu vou te dar um exemplo que talvez você não saiba, todos os meses do ano são de origem pagã, por exemplo, janeiro é do que é o deus das portas, fevereiro é justamente o deus dos infernos, por exemplo, olha que absurdo, julho, eles colocaram esse nome em homenagem a Júlio César, que era um homem que se dizia ser deus e isso sem falar do aniversário, tem muita gente que diz, ah, eu não comemoro aniversário porque é de origem pagã, mas irmãos, nós cristãos devemos usar a sabedoria, então eu só vou tirar da minha vida aquelas coisas pagãs que estão entrando no lugar de algo que é de deus, por exemplo, a Páscoa, a gente comemora a saída do povo hebreu das mãos de Faraó, através de Moisés, e ao mesmo tempo, a gente comemora a morte expiatória de Jesus na cruz. Agora, se a gente coloca um coelhinho ali, aí eu tenho que tirar isso, por quê? Eu estou colocando o coelho no lugar do cordeiro de Deus, que é Jesus. E por exemplo, existe uma outra festa chamada Halloween, o dia das bruxas, aí nesse caso, já não tem nada a ver com o cristianismo, entendeu? Mas eu não vejo nada de errado com a Páscoa e com o Natal, por exemplo, porque as duas dá pra você fazer a ligação com o cristianismo e como eu disse, é uma ótima oportunidade de você pregar, de você falar de Deus na sua família e eu tenho certeza que a maioria de vocês, a família ainda não se converteu, os seus parentes precisam ouvir o evangelho e você pode ser aquela pessoa que vai fazer uma oração durante o Natal, vai trazer um ensinamento bíblico e nós sabemos que a palavra do senhor não volta vazia, amém? Então, irmãos, onde existiu uma festa dedicada ao nascimento de um falso Deus, considerado o sol invencível, como eu expliquei pra vocês, por que que a gente não pode comemorar o nascimento do Deus verdadeiro, que se fez homem como nós e veio a este mundo pra nos libertar do pecado e das garras de Satanás? Então, nós cristãos estaremos dizendo ao mundo que o sol invencível, ele existe sim, só que o seu nome não é Mitra, o seu nome é Jesus Cristo e pra você ter uma noção, muitos anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Malaquias já havia profetizado sobre ele e eu quero ler pra você Malaquias capítulo quatro, olha o que ele disse, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Amém, irmãos? Então, o dia vinte e cinco de dezembro dos persas oferecia prazeres momentâneos, prazeres terrenos, enquanto o nascimento de Jesus simboliza a vinda daquele que oferece a salvação, a libertação do pecado e a vida eterna. E aí mesmo assim, pode ser que você ainda esteja pensando, mas pastor, eu acho que o cristianismo foi paganizado, eu não concordo com isso de jeito nenhum, mas meus irmãos, vamos pensar numa coisa aqui, o que vem na mente das pessoas quando se fala vinte e cinco de dezembro, Mitra ou Jesus? Mitra, o Deus falso, foi esquecido a muitos séculos, enquanto o sol da justiça, mencionado nas escrituras, ele veio, ele venceu o mundo, o pecado e a morte, provando que ele é o Deus invencível. E aí mesmo assim, muita gente pode estar aí pensando, mas pastor, Jesus não nasceu no dia vinte e cinco e por isso não comemora essa data. Irmãos, eu sei disso, não precisamos comemorar essa data, mas podemos lembrar as pessoas que a data não é o mais importante, a gente não sabe o dia exato, mas isso não quer dizer que ele não nasceu, que ele viveu como homem entre nós e que nos trouxe a vida eterna por meio da sua morte, entendeu? E aí vem o último argumento que a maioria das pessoas fazem, né? Ah, mas o Natal se tornou uma festa comercial, as pessoas só querem saber de Papai Noel, de comprar, de vender. E eu também sei disso, afinal de contas, o mundo não serve a Deus, o mundo não é obrigado a ter a mesma fé que nós, quem faz esse trabalhar é o Espírito Santo, amém? Então, nós podemos e devemos lembrar as pessoas que existe algo muito mais importante do que distribuir presentes e se reunir com a família, é quando Jesus nasce verdadeiramente no coração de cada um, amém? E mesmo depois dessas respostas, desses argumentos que eu te trouxe, se você ainda não quiser celebrar essa data, eu respeito e acho que você tem que fazer o que o apóstolo Paulo disse, feliz é um homem que não se condena naquilo que é a prova. Então, se você condena, se você não concorda, fique em paz também, desde que você não fique julgando as outras pessoas, porque muitos acreditam, como eu, que é nessa época do Natal, que as pessoas estão mais sensíveis, estão mais abertas para ouvir a mensagem do evangelho e é uma grande oportunidade que Deus nos dá para mostrarmos o verdadeiro sentido do Natal, amém? E agora eu peço que você compartilhe esta mensagem, clique no botão compartilhar, envie para os seus amigos no WhatsApp, vamos espalhar mensagens que edificam e que pode transformar a vida das pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.